Mundo vasto, vasto mundo Se eu me chamasse Raimundo Seria uma rima, não seria Uma solução Mundo vasto, vasto mundo Mais vasto é o meu coração Não sou nada, nunca serei nada Não posso querer ser nada A parte isso, tenho em mim todos os Sonhos do mundo Mundo vasto, vasto mundo Se eu me chamasse Raimundo Quando olho para mim, não me percebo Tenho tanto a mania de sentir Que me extraviu às vezes ao sair Das próprias sensações que recebo Minha alma é uma caverna enchida Pela maré cheia Eu nunca guardei rebanhos Mas é como se os guardasse Minha alma é como um pastor Conhece o vento e o sol E anda pela mão das estações A seguir e a olhar Toda paz da natureza sem gente Vem sentar-se ao meu lado Por vezes fico aqui, mas não penso nisso Pensar incomoda é como andar a chuva Vejo o mundo, mas não penso nele Porque pensar é não compreender Pensar é estar doente dos olhos e dos ouvidos No meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho Nunca me esquecerei que no meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho No meio do caminho tinha uma pedra Mundo ingrato, ingrato mundo Se eu me chamasse Raimundo Não era só uma rima, também seria Uma condição Mundo ingrato, ingrato mundo Ingrato é o coração Se penso em Hiroshima Desato a rir, cusco e praguejo E choro, e choro Sou assim, oh meu Deus, se não fosse eu O que seria de mim? Oh meu Deus, se não fosse eu O que seria de mim? Oh meu Deus, se não fosse eu Oh meu Deus, se não fosse eu Oh meu Deus, se não fosse eu